Bebê, vamos brincar de mundo animal, vida Você escolhe o quero-quero ou você escolhe o pica-pau, bebê Aí Entre quatro paredes ela quer mudar de mal Entre quatro paredes ela quer mudar de mal Fiz uma mistura o quero-quero e o pica-pau Eu fiz uma mistura o quero-quero e o pica-pau Me enxerga, já não aguento mais essa vizinhança barulhenta Um, dois, três, testando Quero, quero pica, quero, quero pau Quero uma junção do quero-quero e o pica-pau Quero, quero pica, quero, quero pau Quero uma junção do quero-quero e o pica-pau Caralho, senta no pica-pau, senta, senta no pica-pau Senta no pica-pau, senta, senta no pica-pau Bebê, senta no pica-pau, senta, senta no pica-pau Entre quatro paredes ela quer mudar animal Eu trouxe uma mistura, eu quero, quero, pica-pau Eu trouxe uma mistura, eu quero, quero, pica-pau Quem chega? Já não aguento mais essa vizinhança barulhenta Um, dois, três, testando Quero, quero, pica, quero, quero, pau Quero um anjo sondo, quero, quero, pica-pau Quero, quero, pica, quero, quero, pau Senta na pica-pau, senta, senta na pica-pau Caralho, senta na pica-pau, senta, senta na pica-pau Senta na pica-pau, senta, senta na pica-pau Senta na pica-pau, vai, gugu, vai, gugu Quero, quero, pica, quero, pica-pau Quero, quero pica, quero, quero pau Quero, quero pica, quero, quero pau Quero uma junção, não quero, quero pica-pau É o Tik Tok, bebê Vem, 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 vem Vem, moreninho, satisfazer a morena Que em 15 minutos de sentar faço você se iludir Vem, moreninho, satisfazer a morena Que em 15 minutos de sentar faço você se iludir Vem, vem no Toma, Toma Vem no toma, toma, vai no toma, vem piranha, vem piranha Vem, vem no toma, toma, vai, vai, vai no toma, toma Vem, vem, vem no toma, toma, oi Vem no toma, toma, vai, vai, vem no toma, toma, vem, vem Coro de agravações Vem moreninho satisfazer, morena aqui Vem moreninho satisfazer, morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem moreninho satisfazer, morena aqui Vem moreninho satisfazer, morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vai no toma, toma, vem no toma, vai, vai no toma, toma Vem no toma, toma, vai no toma, toma, vem no toma Meu parceiro Pedro Feitosa gosta do rei das apostas, caralho Vai no toma, toma, vem no toma, toma, vai no toma, toma Vai no toma, 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 essa aqui a galera gosta Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela E a potada é puta, na socada igual não tem Bandido mal, mas com carinha de neném Depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Bandido mal, mas com carinha de neném Fode, fode bem, fode, fode bem Bandido mal, mas com carinha de neném Fode, fode, fode bem, fode, fode bem Bandido mal, mas com carinha de neném Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela É que a potada é puta, na socada igual não tem Bandido mal, mas com carinha de neném Bandido mal, mas com carinha de neném Depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Bandido mal, mas com carinha de neném Vai fode, fode bem, fode, fode bem Bandido mal mas com carinha de neném Bandido mal mas com carinha de neném Bandido mal mas com carinha de neném Faz o Vuk, Vuk, cê tanto de 4 Faz o Vuk, Vuk, faz o Vuk, Vuk Faz o Vuk, Vuk e fica de 4 Faz o Vuk, Vuk e fica de 4 De 4, de 4, de 4, de 4, de 4 De 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Não para não, vô com o esculacha, bebê Caralho, faz o Vuk, Vuk e fica de 4 Faz o Vuk, Vuk Então faz o Vuk, 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 Vuk Faz o Vuk, Vuk Faz o Vuk, Vuk e fica de 4 O Vuk, 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 Vuk Faz o Vuk, Vuk Pega a Bululei, bô pra ela, borracha De 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 De 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Não para não, vô com o vuk, não para não, vai, vai Vuk, 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 Vuk Oi, de 4, de 4, de 4, de 4, é putaria mesmo, aquele pique De 4, de 4, de 4, de 4 De 4, de 4, de 4, de 4 Coruja gravação Xavossa gravação Vem que vem, vem que vem, aquele pico Você quer ficar comigo, reage com emoção Cê é emoji da putaria, emoji do coração Você quer ficar comigo, reage com emoção Cê é emoji da putaria, emoji do coração Ele é louco, esse novinho louco pra botar em mim Ele é louco, esse novinho louco pra botar em mim Só que a fuxa no meu grelinho, só que a bota forte Sacra Produções, Alcione Paredão, RG Paredão Alopedo Feitoso, homem das apostas, naquele pique, hein? Aí! Você quer ficar comigo, reage com emoção Cê é emoji da putaria, emoji do coração Você quer ficar comigo, reage com emoção Cê é emoji da putaria, emoji do coração Fala pra mim, Bia, vai Ele é louco, esse novinho louco pra botar em mim Ele é louco, esse novinho louco pra botar em mim Só que a fuxa no meu grelinho, só que a bota forte Só que a fuxa no meu grelinho, bota, bota, forte, forte Só que a fuxa no meu grelinho, só que a bota forte Só que a fuxa no meu grelinho, só que a bota forte Só que a fuxa no meu grelinho, só que a bota forte Achei um absurdo quando a novinha falou Que namorou dois anos, mas ainda não gozou Ela pirou, ela ficou louca Pirou, ela ficou louca Peguei, machuquei, peguei, peguei Botei a cabecinha, ela pintou pra empurrar Eu vou machucar Eu vou machucar, eu vou machucar Vai mãe, eu vou machucar, caralho Eu vou machucar, eu vou machucar Eu vou machucar, vai, 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 vai Machucar, 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 machucar Eu vou machucar, eu vou machucar Eu vou machucar, eu vou machucar Só viola, ó Ah, é do jeito do Mag Vem verão Achei um absurdo quando a novia falou Que namorou dois anos, mas ainda não gozou Ela pirou, ela ficou louca Pirou, ela ficou louca Peguei, machuquei, peguei, peguei Peguei, machuquei, peguei, peguei Botei a cabecinha, ela pintiu pra empurrar Eu vou machucar Eu vou machucar, eu vou machucar Eu vou machucar, caralho Eu vou machucar, eu vou machucar Eu vou machucar, não para não, mulher, vai, vai Machuca, 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 machuca Eu vou machucar, eu vou machucar Eu vou machucar, eu vou machucar Olha o swing, ratado Achei um absurdo quando a novinha falou Que namorou dois anos mas ainda não gozou Ela pirou, ficou louca, pirou, ficou louca Eu peguei, machuquei, peguei, peguei Peguei, machuquei, peguei, peguei Botei a cabecinha, ela pediu pra empurrar Eu vou empurrar, eu vou machucar, eu vou machucar Com carinho, bebê Eu vou machucar, eu vou machucar Vem pro professor Mag, amor Vai, caralho, eu vou machucar, eu vou machucar Eu vou machucar Alcione Paredão, RG Paredão RG Paredão, Carreta, Pitigua, Alcione Carreta, James, Sagiá é o palco, bebê Aumenta o Paredão, brother Já passou o Rekson, então bora pra suadeira Passou o Rekson, então bora pra suadeira Festa de Paredão na Liberdade em Gomadeira Festa de Paredão em Alagoinhas e em Feira O Rekson, então bora pra suadeira Passou o Rekson, então bora pra suadeira Festa de Paredão, Camaçaria em Cajazeira Festa de Paredão É agora, bebê, vai, vai Caralho Festa de Paredão, Camaçaria em Cajazeira Festa de Paredão, Camaçaria em Cajazeira Eu gosto, o homem das apostas Alô Aguinaldo Paredão, Soneca Paredão Caralho Já passou o Rekson, então bora pra suadeira Passou o Rekson, então bora pra suadeira Festa de paredão e lá em feira Festa de paredão na Liberdade em Gomadeira Passou Já passou o Rekson, então bora pra suadeira O Rekson, então bora pra suadeira Hoje é correria no Instagram dessa blogueira Hoje é correria no Instagram dessa blogueira Desce na madeira, desce, desce Desce na madeira, desce desce na madeira Desce na madeira, desce, desce na madeira Desce na madeira Vai, vai, vai Vai, 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 vai Alô, derrete paredão Vem pro Mag, bebê Caraca, desce da madeira, desce, desce da madeira O coroa mandou a boa, que bateu foi forte O véi mandou a boa, que bateu foi forte Tô vendo o macaco em cima do porte Tô vendo o macaco em cima do porte O véi mandou a boa, que bateu foi forte O véi mandou a boa, que bateu foi forte Tô vendo um macaco em cima do porte Tô vendo um macaco em cima do porte Ela foge, ela foge, ela foge, ela foge Ela foge, ela foge, ela foge Não para não mulher, vai Ela foge, ela foge, ela foge Foge bebê do macaco, amor Ela foge, ela foge, ela foge Bora o swing, olha o swing, vambora Já passou o recsona, então bora pra sua beira Passou o recsona, quem não sabe dançar se balança Já passou o recsona, então bora pra sua beira Festa de paridão, vai ir lá em feira Correria nessa blogueira Chegou o momento, vai no chão, agora, agora, vai no pia, vai Desce na madeira, desce, desce na madeira Desce na madeira, desce, desce na Desce na madeira, desce, desce na Não para não, mulher, vai Caralho Desce na madeira, desce, desce na madeira Desce na madeira, que hoje é sexta-feira Desce na madeira, desce, desce na madeira Baixinho Claudinho Paredão Caminhão forte, eu maluquinho, sou Brincação Com amor ou com carinho Senta no colo do velhinho Eu te dou iPhone, bebê Senta no colo do velhinho É o velho do iPhone Senta no colo do velhinho Essa é TikTok, olha Brini Quer amor com carinho, amor com carinho Tu quer amor com carinho, amor com carinho Senta no colo do velhinho Senta no colo do velhinho Senta no colo do velhinho Vai, vai, vai Senta no colo Coruja gravações Esse é o pique Matheus Mix Senta no colo do velhinho No colo do rato mix Eu vi Eu quero que tu me fode Novinha o que tu quer Eu quero que tu me fode Posso botar, vou 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 botar, Ela gosta que puxa o cabelo dela Dá tapa na bunda, soco na costela Ela gosta dos caras, dá pegada forte Fala de amor e que bate na rosa Na conta em pé, puta dá pra um bote Vou perguntar e você me responde Posso botar? Pode Eu posso enforcar? Pode Eu posso socar? Pode Novinha, o que tu quer? Eu quero que tu me fode Novinha, o que tu quer? Eu quero que tu me fode Eu posso botar, vou 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 bot Vem pro bag, bebê Que ele pique Ó, bota na boquinha, deixa a bala derreter Bota na boquinha, deixa a bala derreter Safadinha gosta de subir e descer Safadinha gosta de subir e descer Saliente, safada Eu sei que tu quer Batucar, batucada Saliente, safada Eu sei que tu quer Vem catuca na checa Catuca na boneca Catuca dona checa Catuca dona checa É agora, 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 agora Vem catuca na checa Catuca na boneca Catuca dona checa Catuca dona checa Caducadão da tcheca, caducadão da tcheca Caducadão da tcheca, caducadão da tcheca Curo da gravação, já faça gravações Isso Bota na boquinha, deixa a bala derreter, bebê Bota na boquinha, deixa a bala derreter Safadinha gosta de subir e descer Safadinha gosta de subir e descer Saliente, safada, eu sei que tu quer Caducadão da tcheca, caducada Saliente, safada, eu sei que tu quer Caducadão da tcheca, caducadão da tcheca Caducadão da tcheca, caducadão da tcheca Caducadão da tcheca, soca, soca na tcheca Caducadão da tcheca, caducadão da tcheca É agora, 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 agora Vem catuca na tcheca, catuca na boneca Catuca dona tcheca, catuca dona tcheca Catuca dona tcheca, catuca dona tcheca Catuca dona, olha o swing Bota na buquinha, deixa a bala derreter Bota na buquinha, deixa a bala derreter Safadinha gosta de subir e descer Safadinha gosta de subir e descer Saliete, safada, eu sei que tu quer Catuca, catuca, catuca Saliete, safada, eu sei que tu quer Agora bebê, agora bebê, vai Vem catuca na tcheca, catuca na boneca Catuca, dão na tcheca, catuca, dão na tcheca Catuca na tcheca, soca, soca na tcheca Catuca, empira a bunda mulher agora bebê, vai Vem catuca na tcheca, catuca na boneca Catuca, dão na tcheca, catuca, dão na tcheca Catuca, dão na tcheca, catuca, dão na tcheca Catuca, vai Tu quer blu lei, boa de pá, filha Vem pro mag, ei Aí bebê Hoje vai ter fight, já avisei a gata O uísque tá na mente, já lanceu tadala Hoje vai ter fight, já avisei as gata O uísque tá na mente, já lanceu tadala Fumaça assupida e a novinha tá gostando Bota por cima de mim Oi! Vem cá Volcã 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 Não para não mulher Vai, 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 vai Vem cá Volcã Vem cá Volcã Vem cá Volcã Vem cá Volcã O uísque tá na pente, eu já lancei o tadala Hoje vai ter fight, já avisei a gata O uísque tá na pente, já lancei o tadala Fumaça subida e a nobia tá gostando Bota por cima de mim, vai lá 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 Vem cavalgando, vem cavalgando Vem cavalgando, vem cavalgando Vem cavalgando, vem cavalgando Vem cavalgando, desculacha o paredão, bebê, agora vai, vai, vai Vem cavalgando, vai cavalgando Vem cavalgando, vem cavalgando Vem cavalgando, vem cavalgando Vem cavalgando, vem cavalgando Só ali, só ali, só ali, só ali, só ali Pega o bruleiro pra ela, buiú Deixa ela à vontade Não, 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 no Mustang não No Mustang não Vem cá, Volgão No pique, bebê Aí, vem pro Mag, amor Alô, Pedro Feitosa, o rei das apostas Ela mora na favela e tá querendo me ver Fica me provocando, impossível não me ter Ela mora na favela e tá querendo me ver Fica me provocando, impossível não me ter Vou botar a cabecinha, vem pra cá, bebê Vou me ter, vou me ter, vou me ter Vou me ter, vou me ter Vou me ter, vou me ter, vou me ter Vai, vai, vai Vou me ter, vou me ter, vou me ter Vou me ter, vou me ter Vou me ter, vou me ter, vou me ter Solim, 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 solim Coruja gravações, que ele pique Todos os paredões, tá ligado? RG, paredão Que ele pique, ó Ela mora na favela e tá querendo me ver Fica me provocando, impossível não me ter Mora na favela e tá querendo me ver Fica, impossível não me ter Vou botar a cabecinha, vem pra cá, bebê Vou me ter, vou me ter, vou me ter Vou me ter, vou me ter, vou me ter Vou me ter, vou me ter No pique do gorila Vou me ter, vou me ter Vai, 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 vai Vou me ter, vou me ter, vou me ter Vou me ter, vou me ter, vou me ter Solim, 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 solim Vou carimbar você Vou carimbar você Ela mora na favela e tá querendo me ver Ficar me provocando, impossível não meter Era bola, ai, e tá querendo me ver Ficar me provocando, impossível não meter Vou botar a cabecinha, vem pra cá beber Vou meter, vou meter, mete dança, mete dança, vai Estrada o paredão que ele pique Vou meter, 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 meter Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Curuja gravações! Já voce a gravações! Tá ligado que é o palco Tu tá triste porque Se a gente não tem nada Tá brigando porque Se tu não é minha namorada Calma bebê Relaxa minha vida Calma bebê Relaxa minha vida Sabe que tu é minha pepeca preferida Sabe que tu é minha novinha preferida Apagou a luz Olha só como ela Bisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Vai, 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 vai Tira o pé, vai Oita e se pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Oi, pisca, pisca, pisca Tu tá triste por quê? Se a gente não tem nada, tá brigando por quê? Se tu é minha namorada, calma bebê, relaxa minha vida Calma bebê, relaxa minha vida Sabe que tu é minha novinha preferida Sabe que tu é minha PPK Stick Apagou a luz, olha só como ela pisca, pisca, pisca Pisca, 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 piça com resources Pisca, 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 aumenta o quaredão, brother Vai, 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 vai Pisca, 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 pisca Tu tá triste porque se a gente não tem nada Tá brigando porque se tu é minha namorada Calma, bebê, relaxa a minha vida Calma, bebê, relaxa a minha vida Sabe que tu é minha novinha preferida Sabe que tu é minha pepeca preferida Apagou a luz, olha só como ela pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Aumenta o paredão Pisca, pisca, pisca Pisca, pisca, pisca Pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca